Olá, eu me chamo Patrícia, faço parte da Igreja Preventeriana de Petrópolis em Manaus e estou aqui para apresentar o nosso projeto, o projeto missionário Maués para Cristo. Ao longo de 30 anos a Igreja Preventeriana de Petrópolis tem desenvolvido o projeto de evangelismo no município de Maués e nas suas comunidades de Bênia. Durante muitos anos, muitas vidas foram alcançadas para o Senhor Jesus através desse projeto. Além da salvação, o projeto busca também ajudar as comunidades na área social, com remédios, enfermeiros, viagens missionárias, com barco hospitalar. Hoje já temos missionários que são frutos do próprio trabalho do evangelismo, que já desenvolvem, já evangelizam pessoas da sua própria comunidade. Temos um casal que deixou aqui a cidade de Manaus para ir para Maués a fim de pastorear a igreja lá, porque também nós desenvolvemos o trabalho na cidade. De uma forma, o que você poderia contribuir para o projeto com 10 dólares? Nós temos muitas necessidades e a sua contribuição poderia ajudar na manutenção dos missionários, poderiam ajudar com a alimentação, com a manutenção de cestas básicas, na compra de medicamento, pois as pessoas vivem longe da cidade, então é muito difícil obter medicamentos. Compras de material escolares, escolas são em condições precárias, nós ajudamos as crianças na compra de cadernos, lápis, borrachas. A manutenção do barco, nós temos um barco chamado Mensageiro da Paz, que os missionários usam para visitar as comunidades e ir nas viagens missionárias para cada comunidade. Também você pode ajudar esses projetos de três formas. Você pode ir para conhecer, para ver como é a realidade do povo que vive em Maués, compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor Deus tem feito na vida daquelas pessoas. Você pode orar, a oração não importa onde nós estivermos, não tem fronteiras para Deus. Então, orem para que Deus possa estar a cada dia sustentando a vida dos missionários, alcançando mais vidas para o Senhor. Você pode também contribuir, seja com doações, roupas, alimentos, seja financeiramente, para que esse projeto continue abençoando aquele lugar, aquelas vidas, as pessoas que moram lá. E estamos aqui para evangelizar o reino do Senhor e aumentar o número de pessoas que estão caminhando para o céu. Que Deus lhe abençoe a cada dia e que vocês possam nos abençoar também através da divulgação desse vídeo para outras pessoas ao redor do mundo. Obrigada.